Olá, Paris! Estou aqui em Montmartre Vim tomar um café aqui no Marcel É um restaurante que eu gosto bastante Tem umas comidinhas e uma delícia E eu vou filmar tudo para vocês Hoje amanheceu bem frio Hoje é 31 de dezembro de 2017 Está bem frio Mas está muito gostoso Vamos que vamos! Chegando aqui no Marcel No mar com sossego, está saindo um solzinho Legal! Acabei de tomar um café da manhã ali no Marcel Aqui em Montmartre Estou subindo ali que eu vou mostrar para vocês A Place d'Alida Que é de uma cantora francesa muito famosa Falecida já, mas... Ela é tão famosa que fizeram uma praça Tem o busto dela na praça Bem legal E hoje está um sossego aqui em Montmartre Porque é 31 de dezembro Acho que está todo mundo dormindo Para passar a noite de Réveillon Mas está gostoso para andar Está vazio Claro que eu não estou na muvuca lá em cima Na... Na... Sakeker Eu nem vou subir lá Porque lá é muita muvuca Mas olha que lugar gostoso Sossegado Se vocês estão gostando dos vídeos pessoal Deixa um joinha aí para a gente aí embaixo Se inscreve no canal Dá um like no vídeo Que é bacana Ajuda o canal a crescer né Então curte o vídeo Os vídeos que vocês estão gostando Dá uma curtida Comenta Deixa comentário Fala o que vocês estão... O que vocês estão achando dos vídeos Quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal Para a gente Se ver mais vezes Entendeu? Primeira vez que eu vejo uma pessoa No meio da rua rir para mim Essa moça passou para mim E riu para mim É isso aí pessoal E vamos que vamos Que hoje é dia 31 de dezembro de 2017 E eu desejo para vocês um ótimo 2018 Muita saúde Paz e harmonia Tá um frio de lascar Tá vendo aquela praça ali? Que tem um homem saindo da parede? Isso é um conto É uma história de que o cara estava com a mulher Depois eu vou lá filmar Um conto Aquilo ali simboliza o cara tentando sair da casa Entendeu? Entendeu? Aqui é a Praça Dálida Que eu falei para vocês E aí E aí Música O que é isso? É muito engraçado que as pessoas não estão acostumadas com a pessoa filmando, né, aí todo mundo olha e fala assim, a mulher é louca falando sozinha no celular, eu acho muito engraçado, sabe, acho que eles acham engraçado, mas eu nem ligo, não vou esquentar a cabeça não, e vamos que vamos.